O Corinthians ganhou mais uma vez o Campeonato Brasileiro Feminino. Ex-campeão e que vitória na final sobre o São Paulo. Ganhou o jogo domingo passado no Morumbi por 3x1 e fez prevalecer a sua superioridade, agora na Neokinic Arena, vencendo por 2x0. O time do São Paulo é bom, mas não chega nem nos pés do Corinthians. É uma delícia ver essas meninas do Corinthians jogando. Um toque de bola refinado, uma categoria. E eu queria até, porque torço para o Corinthians masculino sair desse sufoco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, torço para que essas meninas inspirem os marmanjos e que os homens corintianos que já voltaram a jogar um bom futebol, é verdade, se inspirando nelas, consigam continuar dando alegria à fiel torcida. BAM 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 MENINAS!